O coral sol, espécie originária do Indo-Pacífico, pode ser útil na luta contra o tripanossoma cruzi, parasita causador da doença de Chagas, que afeta mais de 7 milhões de pessoas. Isso foi o que descobriu um grupo de pesquisadores brasileiros após coletar amostras de coral sol e perceber que uma das toxinas secretadas pelo animal tem ação antiparasitária. Esse coral tem aparecido na costa brasileira há alguns anos e é considerado uma ameaça à biodiversidade local. A pesquisa foi desenvolvida durante o doutorado de Mayara Romanelli Silva, por meio de uma parceria entre o Instituto Aldolfo Lutz, a Universidade Federal do ABC e a Universidade de São Paulo. Em laboratório, a substância foi testada contra o protozoário em células de mamíferos nas fases extracelular, quando o parasita ainda está circulando no sangue, e intracelular, quando o parasita já invadiu as células. Os resultados mostraram que o composto conseguiu eliminar o parasita nas duas fases, sem apresentar efeitos tóxicos nas células, mesmo em altas concentrações. Sobre o mecanismo da substância, os pesquisadores descobriram que ela age danificando a única mitocôndria do parasita, estrutura responsável pela sua fonte de energia celular. A próxima fase do estudo é produzir compostos derivados dessa substância, com maior potência, e testá-los em modelo animal.